encolhida sabe a gente quando a gente tem medo quando a gente tá enfim desconfortável a gente se encolhe a verdade expande né a gente se sente seguro e expansivo a gente tá constrangido com medo desconfortável a gente vai recorrendo recolhendo né vamos lá aí já começa o primeiro recurso de afastamento né hoje eu acordei com uma notícia revoltante e repugnante qual notícia fala notícia né se é algo que você jamais faria você fala me acusaram disso 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 eu jamais faria isso 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 então já aconteceu o primeiro afastamento do fato segundo que de fato dá para perceber que ele é bem incisivo de que a notícia foi repugnante revoltante que embrulhou o estômago dele deve ter causado realmente tudo isso mas quando ele fala que as notícias são relacionadas a inverdades tem um pequeno uma pequena negativa com a cabeça e um travamento de boca né as inverdades na que eu li e segura com a boca isso normalmente é um movimento de que nosso inconsciente faz quando ele fala algo que ele mesmo não acredita então ele trava com a boca quase como se ele não fosse permitir que a verdade ou que o que você realmente pensa sobre aquilo saísse essa posição com as mãos novamente e é um recurso com as mãos de clemência né quando a gente faz assim para o interlocutor é quase como se a gente tivesse pedindo piedade né piedade olha isso pegar um um vídeo fora de contexto né é um pedido de clemência que a gente diz é bem interessante né é como o fato de pessoas amarem ele é bem importante para ele porque isso faz com que ele consiga recuperar por pouco tempo a confiança porque ele fala todos me amam e aí sobe o queixo quando sobe a gente comenta que é um a gente fala né aí a pessoa tem nariz em pé ela é metida porque a confiança faz com que a gente suba o queixo e desafia a gravidade então o que de fato é importante para ele são essas pessoas que todo mundo ama ele e essa coisa de já todo mundo me ama né é só importante sobe aqui ó eu volto a ser superior a você tem nem mas eu tô aqui junto com os meus amigos sabe porque porque isso tem que parar muitas pessoas se suicidaram estão em depressão profunda com grande desequilíbrio emocional ao se verem acusar suas tão terríveis como essa olha aqui vamos lá a gente consegue ter muita certeza de como ele não consegue lidar com o fato que estão acusando ele porque quando ele lembra do que é que estão acusando ele o que que ele faz ele fecha os olhos normalmente quando a gente tá contando alguma coisa a gente fecha os olhos a gente tá falando de uma coisa que a gente não quer enxergar não quer ver né então eu fecho os meus olhos no momento em que eu me lembro de uma cena eu vou fazendo assim né vocês já devem ter visto isso em filme pessoas conversando com vocês em que algo que eu não quero ver tá sendo falado vai entendendo porque ele se afasta tanto né isso esse aquilo a notícia mas nunca ele fala do fato e ele nunca bate no fato de que isso é um absurdo ele jamais faria um absurdo desses né jamais cometeria x y z até porque cada vez que ele tem que se lembrar do que é que trata né do é que se do que é que se trata a acusação ele se afasta ele fecha os olhos então a minha sensação é que é uma pessoa que não consegue lidar não com a uma notícia porque se a notícia é um absurdo eu bato na notícia eu nunca faria isso 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 né mas não consegue lidar com o próprio sentimento com relação ao que faz como pastor ele tinha muitos recursos para mostrar a preocupação com a criança com o absurdo do que estão acusando ele Jesus disse que apenas as crianças entraram no céu eu tenho ministério com criança desde tantos anos eu tenho filho eu tenho isso eu tenho esse problema assim de esse desconforto de relacionar em ele algo relacionado a uma criança e que ele jamais não tem não tem pelo contrário o que que ele fala isso aí ó que vocês estão me acusando ó pensa bem se vocês vão acusar disso mesmo porque tem gente que entra em depressão tem gente que se suicida por causa disso ou seja ele tá jogando para você a responsabilidade né ele não tá realmente falando do ponto de eu não tenho como fazer isso eu jamais faria isso essa revolta que a gente tem quando acusam a gente de um negócio que é absolutamente inadmissível você nem pensa em jogar para o interlocutor tipo isso aí causa morte depressão tipo você tá muito louco tentando dizer que você nunca faria isso né é muito estranho não bate com a gravidade obviamente tem apego a reputação senão eu não tinha nem citado os meus valores aos meus princípios eu odeio isso do que estão me acusando odeio isso do que estão me acusando pensa nessa cena acontecendo eu odeio porque que você odeia algo é isso do que estão me acusando é isso que quer deixa ele trazer os fatos que estão acusando ele e porque é que isso desperta ódio é quase parece que uma alta conversa eu odeio isso eu odeio isso aqui e que eu sinto com relação ao que estão me acusando e não é um eu nunca seria capaz eu nunca cogitaria é eu odeio isso vocês entendem parece uma conversa interna mesmo mal um ódio interno com relação a si mesmo eu odeio isso do que estão me acusando bem pesado três stories explicando isso pra vocês que o amor e o ódio eles são a mesma face na psicanálise por isso que quando a gente chama uma pessoa né por exemplo uma um bichinho uma uma bebê e começa a te irritar queria te matar de tanto amor queria te apertar muito porque o ódio e o amor eles são completamente ambivalentes eu só posso odiar algo que tem amor olha a menina enfim que fique claro que isso não é acusação que eu não tô fazendo ilação tô falando nada tô fazendo um estudo de linguagem não verbal linguagem silenciosa enfim psicanálise por distra por detrás dos discursos né a quem compete a esta acusação é o ministério público agora vamos dar uma olhadinha no vídeo que deu origem a toda polêmica com relação a esse pastor que foi postado pelo Wesley safadão de uma forma totalmente sem querer né num dia em que mercúrio estava se opondo a plutão e eu avisei aqui que coisas seriam reveladas mas vamos dar uma olhada vamos dar uma olhadinha no vídeo esse de azul é o pastor que a gente está analisando essa é a criança suposta vítima a gente observa que ele está atrás dela mas tem um detalhe que me chama muita atenção observem que tem uma mão aqui tá que ele se aproxima existe essa mão observe o movimento dessa mão que vai subir e quando essa mão sobe a criança movimenta o braço sentindo incômodo tanto é que esse braço dela já sobe antes dele encostar nela vocês viram isso? certeza que a maioria das pessoas não tinham notado isso algo acontece atrás da criança desse lado onde a mão dele está subindo porque ela faz assim com o ombro e ela já coloca o braço pra tirar a mão dele antes dos braços dele chegarem no ombro dela esse incômodo vem antes antes dele tocar vamos de novo olha isso olha o braço da criança aqui ó no momento em que ele sobe a mão dele o braço se incomodou olha lá a mão sobe algo toca ela se incomoda com o braço já vai tirar a mão dele antes dele tocar aí ele vai e envolve e toca o peito dela claramente o peito dela mais de uma vez vamos de novo esse acho que é o moço ó já veja que ela já sente já sobe a mão pra tirar e ele nem encostou nela ainda e ela já tá tirando e já vai proteger o peito ó a mãozinha aqui ó e ele já tá tocando o peito dela no biquíni e ela vai se afastando ela sabe que ela tem que tirar nesse primeiro movimento porque ela sentiu a mão dele subindo senão ela não tem como perceber pra tirar a mão dele entenderam? entenderam? então quando ele toca o ombro ela já tá incomodada com algo que aconteceu antes que ela já tentou sair que foi atrás dela que foi a mão dele subindo por baixo então ela toca, ela sai, ela tenta tirar e ela vem aqui pra proteger o peito quando ele coloca a mão e ela tenta sair e ele põe a mão duas vezes perguntando por que é que a gente usa o afastamento na linguagem não verbal como uma bandeira vermelha porque quando você não fez é muito mais revoltante pra você a acusação do que a associação de você com a ideia então vocês estão falando assim ah, mas ele não pode achar aquilo tão repugnante que ele não consegue colocar ele mesmo na frase não porque se aquilo é tão repugnante que ele não aceita que alguém fale que ele fez aquilo ele vai fazer isso pesar gente, é uma criança vocês estão falando de pedofilia vocês estão falando de assédio entendeu? isso não pesa pra eu falar porque a acusação é muito pior pra mim de uma coisa que eu não fiz agora, por que a gente usa isso como um indicativo de mentira? é porque eu quero me afastar pra mim é mais confortável me afastar e proteger o meu inconsciente do que me defender dos fatos uma de vocês me deu o exemplo ah, mas a minha avó teve câncer e quando ela vai falar do câncer ela não consegue falar sobre o câncer ela fala aquela doença ruim justamente porque ela teve entendeu? então ela não consegue lidar com aqueles sentimentos dentro dela com relação ao câncer que são verdadeiros agora, se eu tô falando da tia da esquina que teve câncer, eu falo teve câncer eu não vou me referir a doença ruim nesse sentido assim eu não posso nem pensar nessa situação porque me causa coisas por quê? porque fui eu que tive agora, quando é a tia da esquina tá tudo bem eu consigo antes de encerrar este vídeo tenho algo muito importante para te falar se você que está vendo este vídeo gosta de estudar a Bíblia temos aqui o que você precisa em todos os nossos vídeos deixamos no primeiro link da descrição uma apostila de hebraico bíblico e cultura judaica para enriquecer o seu conhecimento bíblico essa apostila é indispensável para você que gosta de estudar a Bíblia clique no primeiro link da descrição e faça o download dessa apostila que irá abençoar a sua vida e seu ministério quer receber nosso conteúdo em primeira mão clique no primeiro link da descrição e se inscreva no nosso canal do Telegram fazendo isso você será avisado de todos os nossos conteúdos em primeira mão fique com Deus e até o próximo vídeo